Aí meus amigos, beleza? A pedido do meu amigo Almir, eu vou fazer esse itinerário pra vocês. Nós estamos no terminal de Vila Velha. Adivinha o que itinerário que o motorista Barreto vai fazer? Vamos fazer a linha 514 com esse super Marco Polo aqui, ó. Eu vou entrar lá dentro, gente, rapidinho e vou dar a volta, tá? Nós vamos sair lá da Baia do Meio. Hoje eu não posso, hoje é um dia típico, tem muita gente, não posso filmar dentro do terminal. Olha a nossa máquina aí, que belezura. A gente vai sair aqui, ó, e vamos fazer essa voltinha. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Toma água, pega pipoca, toma um café. Não me deixe só, tá, galera? Nós vamos que vamos, hein? Vamos dirigir essa máquina, mostrar tudo pra vocês, hein, em primeira mão. Eu tive aqui, tá? Tenho todo esse terminal aí filmado. Vamos sair por aqui e vamos assistir o terminal do Ibis, tá? Pessoal, aí, meus amigos, eu tô colocando aqui fora, tá? Aqui vocês têm que tomar bastante cuidado, nós saímos do terminal, da onde eu mostrei vocês. Tem que virar aí, tá? Tem que andar no pulinho do gato. Tem que tomar muito cuidado. Linha 514 é uma linha aí, assim, que requer muita atenção. Terminal de Vila Velha tá aqui do lado. Saímos lá de dentro. Hoje eu não posso filmar lá dentro, mas eu mostrei pra vocês a entrada. Você que quer conhecer o terminal de Vila Velha, você que queira, tem alguma dificuldade... Isso aí, gente. Toma cuidado aí, tá? Eu tô na faixa do meio, mas ônibus não pode andar aqui nessa faixa. Então, você sempre joga, tá? Na faixa da direita. Evita aí, né, ocupar a faixa do meio somente pra fazer a ultrapassagem, né? Então, nós estamos chegando no nosso primeiro ponto de ônibus. O nosso primeiro ponto de ônibus já é, já, no Sop Praia da Costa. Essa aqui é a Avenida Carioca. Avenida Carioca, que vai dar acesso aí à terceira ponte. Tenho vários vídeos aí, filmados aí na terceira ponte. A ponte demorou um ano. Continuando aí o nosso itinerário, né? Temos 34 paradas saindo do terminal de Vila Velha, indo a sentido terminal Ibes. Atenção vocês aí, que queiram assistir o trajeto ao contrário. Semana que vem vai sair fresquinho do forno pra vocês o trajeto ao contrário dessa linha. Voltando do Ibes para o terminal de Vila Velha. Então, muda algumas coisas, tá? Alguns pontos importantes. Você que é motorista, que nunca trabalhou na linha. Não saia de casa. Não perca o seu tempo. Gente, vou interromper rapidinho, que eu vou pegar o pessoal aqui no ponto do Sop Praia da Costa. Tá? Ponto muito importante. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí vamos e vamos aí, mais uma vez aí, gravando o itinerário da linha 514. Atendendo mais um pedido aí, de um colega, de um amigo, de um inscrito. Meu amigo Almir, que está sempre nos acompanhando. É com muita honra que eu gravo esse itinerário, tá? Esse itinerário aqui é também um itinerário muito difícil para os motoristas iniciantes. Pois passa em muitos lugares aí, de grande movimentação de veículo. Vamos pegar aí, gente, a terceira ponte, tá? Terceira ponte aí, que vai dar acesso aí à Vitória. Essa terceira ponte, ela demorou 11 anos para construir. E foi iniciada aí, em 1978, foi iniciada aí, a construção da terceira ponte. E só foi concluída em 1998. Temos aí 11 anos para construir essa ponte. E agora, ela está ganhando uma alça aí, de acesso para os ciclistas. Lembrando aí, que todo ciclista que andar aqui na terceira ponte, terá que andar com a sua bicicleta, com manutenção em dia. Então, não é qualquer um que vai poder ter acesso aí, com a sua bicicleta aí, na terceira ponte. E aí também, gente, com essa construção aí, das alças da terceira ponte para ciclistas, estamos aí perdendo o nosso carro, nossos ônibus, os dois bikes. Você aí, que não conhece o sistema nos bikes, pode estar assistindo aí, no final desse vídeo aí, o vídeo que eu apresento com ônibus, somente para transportar bicicleta. Através aí do YouTube, estamos levando até você, até ao estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Tá? Esse itinerário. Gente, eu errei aí na terceira ponte. O final aí da construção da terceira ponte foi 23 de agosto de 1989. Me desculpa aí, tá? Foi uma falha. Alguém aí mandou para mim agora aqui, né? Nós estamos ao vivo e eu estou corrigindo a minha falha. Então, tá aí, tá? 11 anos para construir a ponte e agora está recebendo aí uma ampliação com a área de ciclistas. Pessoal, aqui em cima é 80 quilômetros para subir, tá? Velocidade máxima permitida e a velocidade aí média é 60. Eu queria falar para vocês aí que eu vou ter que sair aqui, ó, projetar para a esquerda para mim poder sair de trás desse veículo. Ele está em baixa velocidade e também ele está com muitas peças soltas em cima do veículo. Costuma voar. Então, você que é motorista não experiente, tá? Segue o conselho do motorista Barreto. Quando você vê uma situação, tenta sair de trás. Tipo, algum objeto pode ser reversado aí até você. E aí você pode muito bem ter um prejuízo, né? E se explicar com a empresa. Motorista, ele tem que ser bem sábio, coerente. Linha 514, passando pela terceira ponte e no sentido Terminal Ives, com o motorista Barreto. Vamos aí mais um itinerário, vamos que vamos. Embora, em breve eu vou falar para vocês do Sop Vitória. Estamos chegando lá no nosso ponto de acesso do Sop Vitória. Então, vamos lá, vamos que vamos. Lembrando aí, gente, que aqui é 60 quilômetros a velocidade máxima permitida aqui embaixo. Toma cuidado. Toma bastante cuidado aí. Vamos que vamos aí. Não me deixe só. Nós estamos aqui na praça de pedágio, tá? Estamos aqui na praça de pedágio, com muito cuidado. E aí vamos que vamos aqui, gente, ó. É bem complicado, o caminhão travou ali. Nosso ônibus tem tag automático, mas infelizmente estamos vendo aí o pessoal passar na nossa frente. Então, vou correr um pouquinho aí ou vou cortar esse vídeo. E a gente continua aí, que ao vivo é assim mesmo. Saindo aí, tá? Você aí, que é motorista de ônibus, que tem aí perdido o seu tempo. Não perca o seu tempo aí, levantando cedo de madrugada pra poder ver rinha, tá? Conheça o itinerário aí que você vai fazer, sentado no seu sofá, com a sua família, né? Comendo, bebendo, tomando seu cafezinho com o motorista Barreto. Quantas vezes você quiser, você pode assistir. Você que mora aí, tá? Você que grava, guarda esse vídeo, compartilha aí para um amigo. Mostra onde que você mora, mostra onde você vai. Aqui nós temos vários locais importantes. Nós estamos chegando aqui em frente à Assembleia Legislativa, tá? Que foi, tem 73 anos, foi construída em 1946, a Assembleia Legislativa. É onde estão os nossos principais políticos que fazem lá e vão estar. E aí, Iba, gente, muito obrigado aí, meu amigo Almi aí, que tem esperado muito esse itinerário. Logo em breve a gente vai fazer o trajeto de volta. Lembrando aí, tá? Que esse aqui é o ponto do Shopping Vitória, que fica em frente à Assembleia Legislativa, tá? Shopping Vitória, gente, vou falar um pouquinho do Shopping Vitória. Shopping Vitória, 28 de julho de 1993. Foi construído esse Shopping, foi inaugurado, tá, gente? Shopping Vitória aí é um dos maiores Shopping aqui do Estado do Espírito Santo e muito importante. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui, gente, o ponto de ônibus tem muita gente, tá? A linha 514 para, pega bastante gente aqui, não tem jeito. Você que é motorista, toma muita atenção aqui na hora de sair, ó, porque a nossa baia é bem fechadinha e os carros costumam não dar preferência no motorista de ônibus. Então, você aí, toma muito cuidado aí, agradece, né, a preferência, bota sua cabeça por lá de fora, acena com a mão. Não deixe de agradecer quem te deu a preferência. Olha aí, ó, nosso amigo aí, ó, carro pequeno, o que que faz? O carro que passeia é assim, ó, lança na nossa frente e a gente não tem muita opção, a gente não pode ficar andando aí na mão central. A gente tem que andar na mão da direita e isso aí, é, deixa a gente aí, né, ao meio, ao meio com o coração na mão, porque os carros jogam na frente mesmo. É bem complicado. Vou ter que parar aí mais de uma vez, em mais de um ponto de ônibus. Observa esse caio aí, gente, olha aí, ó, que caio bonito, tá? Duvido se você sabe que caio é esse aí. Bom dia, bom dia. Olha o farolzinho aí, esse farolzinho aí, gente, não me convence, tá? Aproveitando aí o itinerário, sou muito apaixonado por ônibus, olha a traseira desse caio. Eu duvido se você sabe que caio é esse. Bota aí no comentário, escreve aí. Vamos ver quem conhece mais, que ano é esse ônibus. E vamos lá, aqui nós estamos na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, tá? Você que é motorista aí, da linha 514, você tem que jogar aqui no meio, tá? Que você vai seguir direto. Quando você estiver vindo do terminal do Ives, você vai fazer o trajeto ao contrário, tá? Aqui nós temos dois tipos de linha. Uma que você passa normal e a outra que você dá a volta pelo shopping. E aí, pessoal, vamos lá. Esse ponto de ônibus aqui praticamente quase não tem ninguém, tá? Você pode ficar mais tranquilo. Vamos voltar aí para o nosso lado, ó. Os motores de ônibus têm que ser espertos. Tem um carro bem lá tentando virar na nossa mão. Então, faz o seguinte, mantém na faixa do meio, você que é motorista. Espera aí você ter condições para você vir fazer a ultrapassagem aí na sua faixa. Quando você for virar para a sua faixa, nunca vira um ônibus de vez. Sempre dá seta. Trinta metros antes de você fazer a sua virada, a sua mudança de faixa. E vai mudando aí gradativamente. Motorista de ônibus tem que trabalhar aí no pulinho do gato. Ele tem que mostrar que ele é profissional. Então, vamos seguindo aí a nossa avenida, né? Nossa Senhora dos Navegantes até o final. São vários pontos de ônibus. São trinta e quatro paradas. Trinta e quatro paradas. Ruginar aí, ó, para o carro não entrar. É assim que eu gosto. Ó, carro dando seta ali, gente, ó. Vai entrar. Então, você faz o quê? Seja esperto. Já joga aqui para a faixa do meio, ó. Sinalizou lá o que vai entrar? Joga para a faixa do meio e continua com segurança. Se o passageiro dá sinal, você já volta. Vou voltar novamente, ó. Aqui eu não só mostro o itinerário, mas eu ensino como dirigir o ônibus. Como se comportar? Porque o passageiro reclama muito aí no tal do motorista lento. Mas não é. É a falta de sabedoria do profissional aí de fazer o desvio na hora certa. Tudo tem que ser programado. Motorista de ônibus tem que estar ligado. Você está numa guerra. Quando a gente vete o uniforme, a gente coloca a farda. Então, indo para a guerra. Tem que ser esperto. Então, vamos lá. Aqui, gente, ó. Nós estamos parados atrás desse ônibus. Olha a distância de seguimento. A distância melhor que você tem de parar atrás de um veículo é a distância que você consegue enxergar o pneu do outro ônibus. Parando aí, novamente, mais de um ponto de ônibus sem passageiro. Então, é aí. Se você conseguir enxergar que não tem ninguém, né, no ponto de ônibus, é só você esticar o pescoço que nem um canguru aí enxergando que não tem ninguém, você faz que nem um motorista barreto aqui, ó. Sai da sua face gradativamente, né, e segue em viagem. Eu, como já estou acostumado com a linha, já estou acostumado com os passageiros, para mim é bem mais fácil aí, né, saber. O motorista aí que é novato, primeiro dia na linha, o bom é você ir andar atrás dos veículos e parar em todos os pontos de ônibus. Essa aqui, gente, nós estamos entrando na Avenida Beira Mar, tá? Estamos fazendo a linha 514, já pedindo do meu amigo Almir. Dá um abraço aí pro Almir e toda a sua família. Seja bem-vindo ao nosso estado do Espírito Santo. Quando for vim, nos façam a visita. Estamos aqui trabalhando incansavelmente, fazendo aí várias linhas de itinerário. Muito obrigado a todos aí que têm assistido a gente de fora do Brasil, entendeu? Em qualquer lugar aí do Brasil e do mundo, você vai conseguir aí assistir os nossos vídeos através do YouTube. E vamos que vamos, passamos aí vários pontos importantes, tá? Que nem o INSS, Senais. E vamos aí. Outro ponto de ônibus, olha, observa que a moça já ia atravessar em frente dos pontos de ônibus. Toma cuidado, né, com o acidente. O passageiro, ele tem a razão, até mesmo quando ele está errado, infelizmente. A gente tem que tomar cuidado. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, vamos e vamos aí. Mais um dia de alegria, mais um dia aí de sabedoria. Olha, gente, nós não temos pontos de ônibus aqui. Você que é motorista, joga na faixa do meio, quando você sair desse ponto aqui, que é o famoso ponto conhecido, ponto do Hospital São Lucas, tá? Não fica nessa faixa aqui, porque essa rua, ela se estreita e geralmente o veículo que está na faixa de lá, é o veículo que vai entrar na rua do São Lucas. A movimentação ali é intensa, é muito grande. Nós vamos para vários pontos importantes, tá? A gente estamos aqui em frente ao porto de Vitória e também ao lado do bairro Forte São João. Forte abraço para a comunidade aí do Forte São João. Forte abraço da comunidade do Morro da Garrafa. Um forte abraço aí para a comunidade aí de Jesus de Nazaré, tá? Que tem nos apoiado aí, que tem nos assistido. E vamos seguir aqui na avenida César Finderense, tá? Segue as placas, muito fácil, tá? Outro ponto de ônibus. Vou ter que parar novamente. Mais uma parada para descarregar passageiro. Dirigir no pulinho do gato. E vamos que vamos. O motorista Barreto é assim. Abriu a porta, desceu, o ônibus saiu, tá? Aqui não tem esse negócio aí de fazer hora aí de atrasar a vida de passageiro não, tá, gente? E vamos lá. É bom que vocês vão conhecendo aí os nossos ônibus aí que estão rodando no estado do Espírito Santo, tá? Espírito Santo está de parabéns. Só ônibus da Frota Nova. Abre o Senhor. Pessoal, nós estamos indo para os pontos mais importantes. Vamos passar do lado aí também da comunidade da Cidade Alta. Observe as placas, né? Aqui, gente, é bem perigoso aí. Esse carro vai fazer uma marmelada aí, entrar no estacionamento. Passa aí uma direção segura, tá? Toda virada tem que ser feita aí cautelosamente, macio. Gente, linha 514, nós temos um ponto de ônibus aqui, mais um passageiro aqui. Aqui dá muita gente, tá? Eu vou passar um pouquinho do passageiro para mostrar o rosto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E vamos e vamos e vamos. Passou esse ponto de ônibus, o outro ponto de ônibus é lá em frente, o Palácio Ancieta. Lembrando aí que os ônibus aí que trafegam depois de 11 horas, você tem a obrigação de parar aí em qualquer local aqui, tá? Que esteja seguro, que apresenta segurança para o ônibus e para o passageiro, tá? É lei aqui no Estado do Espírito Santo, depois de 11 horas da noite, você aí poder parar para o passageiro fora do ponto. Fora isso, você tem que trafegar no ponto de ônibus. Aquele ônibus da linha 515, ele está parando aqui porque cada ponto de ônibus deste é de um local. O ônibus que vai para Cariacica é aqui, o ônibus que vai para Vitória é aqui e o ônibus que vai para Vila Velha, como nós, é lá, ó, ao lado do Palácio Ancieta, ao lado do prédio da Setúrb. Esse aqui é outro ponto de ônibus. Tem muito passageiro nos esperando. Vamos demorar um pouquinho no embarque aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É, estou gravando mais um itinerário aí. É, só entrar aí. Bom dia, beleza? É, pessoal, o rapaz aqui me conheceu, né? A gente é assim mesmo, a gente vai gravando o vídeo, a gente vai conhecendo as pessoas, vamos fazer tudo com cautela, buzinar para o motoqueiro aí, ó. Acabei desatento, não podemos perder tempo, porque geralmente aí durante a semana é dado uma hora para fazer esse itinerário, mas a gente aí tem feito aí com 45 minutos, 40 minutos. Então, é muito importante aqui. Gente, aqui, ó, Cidade Alta, nós vamos entrar aqui, ó. Observem aí, senhores motoristas, no Parque Moscoso, hein? Vamos entrar aqui para a gente poder ter acesso ao Parque Moscoso. Vamos falar um pouco do Parque Moscoso. Esse pão de ônibus aqui não é nosso, tá? É de Jões de Vitória. A gente vai parar em frente ao Parque Moscoso. Olha que parque bonito. Olha que maravilha. Meu amigo Almi queria ver isso aqui, ó. Você que quer trazer a sua criança, o 1514 passa aqui, ó. Motorista Barreto em frente à barraca da Dona Maria, tá? Vamos pegar aí o pessoal aqui. O Parque Moscoso... Deixa eu puxar um pouquinho, o passageiro não vê. Opa! Bom dia, bom dia! Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, gente. O Parque Moscoso. 11 anos, 110 anos, tá? Mais de 110 anos tem o Parque Moscoso. Foi construído em 1912. Esse parque aqui era um aterro. Até 1910. Em 1912 foi feito o Parque Moscoso, entendeu? Em homenagem aí... O Parque Moscoso foi feito aí... Né, gente? Em dois anos foi construído. Era um aterro, né? Nós passamos em frente ao Palácio Ancieta. Palácio Ancieta, gente, desculpa. Foi dado o nome porque foi feito em homenagem a um padre, tá? Aí foi declarado aí o Palácio Ancieta. Então é isso aí que eu entendo. Eu entendo um pouquinho da história. Vamos passar aqui pela Vila Rubim, tá? Outro ponto importante. Você aí não me deixe só. Acompanha o motorista Barreto. Nós vamos... Aqui nós estamos atrás da Vila Rubim, gente. Você aí... Mais de uma parada. Esse aqui é o nosso ponto de ônibus. Vamos parar, vamos pegar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tem passageiro que é assim. Não respondeu a gente. A gente não liga, né? Nem todo mundo é obrigado a falar com o motorista. Então a gente tá aí fazendo o nosso trabalho, né? Dando bom dia, boa tarde a todos. E você vai virar aqui, ó. À esquerda, tá? Ao lado do portal de Vitória. Outra obra nova. Esse ônibus aqui é muito importante. Por quê? Esse aqui é o nosso único ponto de ônibus que nós vamos ter aqui no município de Vitória. Agora a gente vai já ir para o município de Vila Velha, tá, gente? Aqui é um ponto de ônibus. Eu vou ter que parar, né? Pegar o pessoal aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos que vamos, gente. Tente ser rápido. No pulinho do gato. Sinaliza com a seta. Bota a mão para fora. Bota a cabeça. Buzina. Agradece. Para você entrar por aqui. Porque os carros costumam não deixar fazer sentido. Nós estamos agora na segunda ponte. Observem o que o motorista Barreto fez. Você não vai precisar aí de sair de casa cedo, tá? Eu queria mandar um forte abraço aí. O meu amigo Simar. É. Simar aí. Ele faz essa linha da 514 também. Né? Não posso falar o nome da empresa que ele faz. Ele é muito feliz aí, tá? No que faz. Gosta muito da linha. Tem conversado muito comigo. É meu parceiro aí. Tá? De trabalho. Camarada que deu uma forte dica. Então, um forte abraço aí por cima. Estamos aí na segunda ponte. Vamos falar da segunda ponte. Segunda ponte. 40. 42 anos somente que ela tem. Foi construída. Foi inaugurada. 13 de outubro de 1979. E agora tá passando por uma reforma estrutural. Gente, se você entrar aqui. A direita, você vai ter acesso a município de Cariacica. Também você vai pro Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Isso aí é o me gostou. Se você continuar reto, você vai continuar no nosso itinerário da linha do 514. Que é o que nós estamos fazendo agora. E você vai ter... E você vai ter aí o acesso, gente. A Vila Velha. É isso aí, município Canela Verde. Aqui, gente, ao lado aqui nós temos aí o estágio Desportiva, tá? Muito importante aí, né? Antes de ter o nosso estágio Cleve de Andrade, a Desportiva era o nosso número 1. Pessoal, essa alça aqui, ó. Ela também dá acesso ao município de Cariacica. Sai lá em Jardim América. Motorista de ônibus. Toma cuidado aí. Você não pegar nenhum desses acessos aí. Tá enganado. Lembrando que a gente tá devagar. Porque o nosso ônibus só é 60 quilômetros. O nosso ônibus corta o óleo aí a 60 quilômetros. Estamos chegando aí no nosso itinerário da linha 514, sentido terminal Ibis. Logo em breve vou gravar sentido terminal de Vila Velha. Queria agradecer a todos que estão comigo, que me acompanhou até agora. Muito obrigado, meu amigo Almir, tá? Aqui nós temos 34 paradas. Todas paradas sinalizadas. Eu gosto muito de fazer essa linha. E agora com os novos ônibus, que você praticamente nem ouve o barulho aí do motor. É muito gratificante aí para os motoristas. Eu como motorista de ônibus, tô muito feliz no que passa, né? Tô mostrando pra vocês aí do estado do Espírito Santo, para o Brasil, para o mundo, através do YouTube. Vamos fazer esse vídeo cegar aí até o mundo. Você que não conhece o itinerário, que é daqui do estado do Espírito Santo, que vai trabalhar aqui, não deixe aí de assistir esse vídeo no conforto da sua casa, em cima do seu sofá com a sua família, com a sua criança. E vamos e vamos aí, muito obrigado, da linha 514, né? Essa linha tão pedida aí pelo meu amigo Almir. Almir aí que tem nos acompanhado, tá? Aqui nós estamos já na Avenida Carlos Lindenberg. Já tô um pouco cansado aí, né? Que eu falei aí todo o itinerário. Nós estamos quase cegando o nosso ponto de destino, que é Terminal do Ibe. Lembrando aí você aí, que a gente vai gravar o Terminal de... Vila Velha, tá? Nós vamos fazer o sentido ao contrário também. Provavelmente vai estar aí salvo nas pré-listas e no final do vídeo. É o itinerário aí de volta. Você que é motorista aí, que tem encontrado grande dificuldade. Então vamos que vamos, gente. O sinal abriu. Nós vamos aí, tá? Aqui é bem complicado. Eu vou ter que parar no ponto, pegar o pessoal aí. É coisa rápida. Nós estamos aí ao vivo pra você que tá assistindo ao vivo. Para você que vai assistir depois. Bom dia. Pra você que vai assistir depois aí, esse itinerário tá salvo. Todos os comentários estão abertos. Pode comentar. Então, peça o seu itinerário, dê sua sugestão. Motorista de ônibus, quando vê assim, gente, ó. Já tem que dar certo, sinalizar, tá? Sair logo. Porque quem pega ônibus, ele não quer pegar ônibus pra ficar passeando. A maioria que tá aqui é trabalhador. Então, o motorista, ele tem que ser esperto. Você aí que é da escolinha, você que tá começando. Vai nos acompanhando aí. Pra pegar aí o jeito aí da desviar rapidamente. Ficar atento aos retrovisores. Retrovisores a cada quatro, a cinco, a seis segundos. De olho no retrovisor aí, tá galera? A linha tem 34 paradas. Nós estamos na Avenida Carlos Lindenberg. É uma avenida bem importante aqui no município de Vila Velha. Você aí que é de fora, de outro país, conheça aí as nossas vias, tá? Nossa sinalização. Você que encontra esse perdido, através desse itinerário e os outros itinerários aí, que eu tenho mostrado, você vai conseguir se localizar aqui na nossa terra, no nosso estado do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando na região metropolitana, ó. O ponto de ônibus tá sempre sobrecarregado. Porém, essa linha pega quase ninguém aqui, gente. A gente pega mais gente em Vitória, que nem vocês viram lá. A gente pegou bastante gente lá, bastante passageiro. Infelizmente, aqui nós não temos problema com assalto. Mas, infelizmente, lá em Vitória, é constante aí os assaltos aí, tá? A celulares, tá? De passageiro. Então, peça aí um pouco mais de segurança, um pouco mais de atenção das nossas autoridades, que tá abordando os ônibus. Nós precisamos muito. Você que é motorista também, cuida aí do nosso motoqueiro, tá? Do nosso ciclista. Pois, eles não sabem o que faz. É muita gente aí lançando em cima do ônibus, assando com ônibus de elenco. Então, gente, ó, tem que dirigir no pulinho do gato. Dá pra vocês observar o barulho do motor, ó. Praticamente, o barulho do motor quase não canta, porque eu estou dirigindo aí no pulinho do gato. Outro ponto importante, gente, é esse veaduto. O veaduto aí, né, novo. É o veaduto Alfredo Copolilo. Alfredo Copolilo. É um veaduto bacana. O município de Serra. Depende muito de um veaduto como esse. Fica a dica aí pra não fizer autoridade, né, nossos políticos aí também, tá? Um veaduto desse aí lá na Serra, naquele início lá que entra pro terminal, iria atender a gente bastante. A gente tá trabalhando aí com vários modelos de ônibus aqui no estado do Espírito Santo. Você que queira ver aí, dá uma olhada na experiência aí, que é a apresentação de veículo. Eu apresentei vários veículos pra vocês. Gente, aqui, ó, fica a Autogras, né, é um ponto novo, é um ponto inteligente. Olha que bacana. Vamos pegar, bom dia, bom dia. Motorista tem que ser assim, tem que ser rápido, tem que estar embarcando, desembarcando rápido. Nossos ônibus aqui, as portas, estão super rápidos. Os ônibus, além de serem econômicos, são mais ágios, mais rápidos também. E isso tem ajudado muito. Observe que praticamente você quase não ouve barulho, tá, nos ônibus novos, porque é muito gostoso de dirigir. Então, vamos que vamos aí, mais uma vez. Estamos na Avenida Carlos Lindenberg, fazendo a linha 514, a pedido do meu amigo Almir, tá, que não é do estado do Espírito Santo, mas pediu e nós estamos atendendo aí. Itinerário da linha 514, 34 paradas, nós vamos parar em mais de um ponto de ônibus. Lembrando você aí, carregar a criança. Olha aí, damos sinal, ó. Carregar a criança, tem que tomar muito cuidado. Passar um pouquinho aí. Bom dia, bom dia. Tudo bem? E vamos aí que vamos. Santa Rita. Vamos que vamos, pessoal. Aqui, ó, nós já passamos uma dificuldade que é muito sinal. Observa aí, o ônibus querendo sair, ó. Que pena que eu não estou filmando em outra modalidade, tá? Se eu filmasse em outra modalidade, você ia ver agora no retrovisor o que o ônibus fez aqui com a gente. Eu não posso falar o nome da empresa, tá? O motorista de ônibus é assim, ó. Você tem que esticar, tá? Tem que esticar. Eu já conheço a linha. Eu conheço aí a dificuldade. Então, eu já sei que aqui tem um bolinho de carro. Como que eu tenho pouco tempo para fazer esse itinerário, eu já vou já trabalhando dentro da sabedoria. Olha aí, ó. Consegui ultrapassar o caminhão. Aqui é bem perigoso, tá, galera? Toma cuidado aí. Outro ponto de ônibus, tá? A nossa última parada aí da linha 514 é aquela lá atrás. E vamos que vamos aí, tá? Não me deixe só, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, meu amigo Almir, tá? Que tem pedido o itinerário. Aqui, ó, pessoal, você vai virar à direita, tá? Terminal do Ibis. Atenção, senhores motoristas, tá? Terceirinho ou segundinho aqui, tá? Para poder virar. Vamos cuidar dos nossos passageiros. E aqui a gente vai entrar aqui, ó. A linha 514 você não pode descarregar na primeira baia. Você vai ter que virar aqui, ó. Vai ter que virar aqui, tá, pessoal? Para poder entrar para o lado de lá. Aqui é o terminal do Ibis. Eu tenho aí filmado para vocês aí. Vocês podem olhar em primeira mão. Terminal do Ibis. Itinerário da linha 514. Só o motorista Barreto aí que tem filmado aí para vocês. Você vai entrar aqui, ó. Essa é a baia de entrada da linha 514.